Abraçadinho, Pai Em teu amor, teu santo nome, desperta o meu amor, por ti Jesus Além das palavras, e das canções de amor, que a tua vida, tua do teu interior E os meus atos, ou em teu amor, para exaltar a ti, Senhor Para exaltar a ti, Senhor Jesus, tu és, digno da minha vida, digno de tudo que eu sou Jesus, tu és, digno da minha vida, digno de tudo que eu sou Tu és Aumenta o fogo do teu Espírito Aumenta a função, quero estar mais perto de ti Coloque em mim, Senhor O teu santo nome, desperta o meu amor, por ti Jesus Além das palavras, e das canções de amor, que a tua vida, tua do meu interior Que os teus atos, ou em teu amor, para exaltar a ti, Senhor Para exaltar a ti, Senhor Jesus, tu és, digno da minha vida, digno de tudo que eu sou Jesus, tu és, digno da minha vida, digno de tudo que eu sou Tu és, digno da minha vida, digno da minha vida, digno da minha vida, digno de tudo que eu sou Jesus, pra ti eu danço, pra ti eu grito, pra ti eu vivo, Jesus E eu vivo, Jesus Jesus Tu és digno da minha vida Digno de tudo que eu sou Jesus Tu és digno da minha vida Digno de tudo que eu sou Tu és